Um texto de Lía Luft Para viver de verdade, pensando e repensando a existência para que ela valha a pena, é preciso ser amado, e amar, e amar-se, ter esperança, qualquer esperança, questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez, saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim, suportar sem se submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem renunciar a si mesmo e a possível dignidade, sonhar porque se desistimos disso, apaga-se a última claridade e nada mais valerá a pena, escapar na liberdade do pensamento desse espírito de manada, que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for, e que o mínimo que a gente faça seja, a cada momento, o melhor que afinal se conseguir fazer.